Boa tarde a todos, todos me ouvem certinho. Boa tarde, é uma grande honra estar aqui nessa tarde com vocês, dizer da saudade que eu tô desse plenário com todos nós aí, mas a fase vermelha nos impede. Mas quero dizer nessa tarde de hoje, espero que toda a população estejam bem, com muita saúde, se protegendo. Quero iniciar a minha fala agradecendo imensamente o deputado federal Paulo Teixeira, que é uma pessoa ímpar e de grande compromisso com a nossa cidade, que por intermédio deste nobre deputado conseguimos a doação de 30 máscaras especiais de ventilação não invasiva para o enfrentamento à Covid e que poderão ser utilizadas nos novos leitos que o executivo está abrindo no município. Essas máscaras, elas ajudam na redução à necessidade de intubação e de ventilação mecânica e dos riscos relativos a esses processos, como lesão de tecidos de traqueia e do pulmão do paciente, respectivamente. Reduz o risco de contaminação dos profissionais de saúde, que é altíssimo durante o processo da intubação deste paciente. Então, essas máscaras já chegaram no município e serão de grande valia e aqui, em nome do Manu, que foi quem intermediou junto com o Paulo Teixeira, deixar o agradecimento imenso ao grupo Motirô de Saúde, que é o grupo do qual o Manu faz parte. E é legal dizer que o Motirô, ele é uma palavra que vem do tupi-guarani, que significa reunião de pessoas para acolher e construir algo juntos, uns ajudando os outros. Nesse caso, o Motirô é formado por um time de profissionais de diversas áreas, como engenheiros, médicos, fisioterapeutas, advogados, e eles, entendendo o cenário que era Araquara e estava, acionaram o deputado Paulo Teixeira para que ele intermediasse junto ao prefeito e à Secretaria de Saúde a doação dessas máscaras. Também agradeço, em nome do Luciano, do grupo Ajudar Sempre Sem Fronteiras, que esse grupo é da cidade de Batatais, que o Motirô fez uma doação de 20 máscaras e esse grupo de Batatais fez uma doação de 10 máscaras de VNI. Então, ações como essa nos dão a tônica de existência e de, com toda certeza, que o que nos move, de fato, neste momento tão delicado que enfrentamos, é o amor ao outro, o amor ao planeta e à humanidade. Em nome de todos dessa casa, quero agradecer, então, imensamente, essa participação do Paulo Teixeira em ter intermediado, junto a esses dois grupos, essa doação de grande valia para a Araquara. Agradeço também imensamente as minhas companheiras parlamentares. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher e eu quero deixar registrada a minha alegria em sermos quatro mulheres nessa casa, de fato, fazer o debate da igualdade de gênero e o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, Filipe Abrunelli, Luna Meyer, Tainara Faria, agradeço imensamente a confiança, o respeito e a entrega de cada uma para que a gente pudesse construir juntos aquele pacote legislativo que foi ontem protocolizado nessa Casa de Leis e uma indicação ao Executivo. Essa ação faz parte de uma articulação da Agenda Marielle Franco, iniciativa que sistematizou o legado da vereadora carioca em 2020 em um conjunto de pautas e práticas defendidas por ela. A agenda foi produzida pelo Instituto Marielle Franco, organização fundada pela família da ex-vereadora, com a intenção de lutar por justiça, defender a memória e multiplicar o legado e regar as sementes das parlamentares. Esses são os projetos protocolizados, que hoje julgamos objetos de dois e teremos mais dois para julgar o objeto e uma indicação que eu espero que seja acolhida pelo Executivo. No mais, encerro a minha fala com a frase de Simone de Beauvoir, que diz o seguinte, querer ser livre é também querer livre os outros. Então, minha gratidão, minhas nobres colegas dessa Casa, gratidão a essa Casa, gratidão aos grupos que estão se organizando e cada um doando um pouco do que pode para que a gente possa unir forças para, de fato, trazermos a palavra solidariedade frente à nossa luta. Que a gente continue se cuidando, continuem se cuidando, um pouquinho mais de paciência, vamos superar isso. Viva as mulheres brasileiras pela vacina e pela igualdade. Um beijo para vocês, continuem se cuidando, gratidão. Viva as mulheres brasileiras